Não existe nenhum outro lugar em Bauru onde você encontre a quantidade e a variedade em mochilas como aqui na imagem em papelaria, seja para qual for a finalidade. Trabalho, escola, essas aqui de R$ 69,90 tem outros modelos também. Para a criançada, em promoção, olha só, as mochilas de rodinha por R$ 49,90. Eu já escolhi a minha, olha só que estilosa, olha que linda, R$ 59,90. E eu vou começar a fazer o que? Colocar o material escolar, que caderno também, preço imbatível, é aqui na imagem, isso aqui, 20 matérias, Tilibra, R$ 19,95. Agora eu quero um, que é para a menina também, tem esse modelo para você. 15 matérias, R$ 17,90, lembrando tudo em até 6 vezes os cartões, sem juros. São 4 lojas aqui em Bauru, a gente está na Virgílio Malta, 546, o telefone é o 3222-7162. Volta às aulas com economia, é aqui na imagem papelaria.